Música O principal compromisso do presidente Michel Temer aqui em Nova York, nos Estados Unidos, é a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O Brasil é um dos membros fundadores da organização depois da Segunda Guerra Mundial e desde 1949, um representante do governo brasileiro faz o discurso inaugural do encontro. A Assembleia Geral é a principal estrutura das Nações Unidas, já que reúne líderes dos 193 países que fazem parte da ONU num debate democrático sobre assuntos da atualidade. A Assembleia deste ano vai do dia 20 a 26 de setembro e tem como tema principal os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que visam promover um desenvolvimento econômico com inclusão, eliminar a pobreza e preservar o meio ambiente. Segundo o Itamaraty, o presidente Michel Temer vai abordar alguns tópicos no discurso de abertura da Assembleia, como por exemplo, o comércio mundial, a crise de refugiados, as mudanças climáticas, a paz internacional e a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia.